Olá pessoal, eu sou Franciele Albertini e sejam todos bem-vindos aqui no canal. Para você que está aqui pela primeira vez, te convido para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar aquele super like para fortalecer ainda mais esse cantinho. A fisioterapia utiliza entre seus meios de tratamento a termoterapia, que nada mais é do que a temperatura ou quente ou temperatura fria. E aí, mediante a uma lesão, como saber se trata com quente ou com frio? Você também tem essa dúvida? Então vem comigo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar uma super dica. O tratamento utilizando o quente é com temperatura acima de 18 graus, podendo ser bolsas com água quente, bolsa em gel, esses traz para a pele um calor superficial. E nós temos também os aparelhos eletrotérmicos, nos quais traz um calor mais profundo. Já o tratamento com o frio, a temperatura é abaixo de 18 graus. Esse tratamento é conhecido na fisioterapia como crioterapia. Você pode usar saco plástico com gelo, até sprays congelantes, que é muito usado na área esportiva. Esse tratamento, utilizando o frio, ele tem como objetivo o resfriamento dessa área a ser tratada, da área lesada. A dica que eu trago para você, para saber se trata essa lesão com quente ou frio, é levar em consideração as fases inflamatórias da lesão, que pode ser a fase aguda, a fase subaguda e a fase crônica. Venha conhecer essas fases comigo. A fase aguda, ela perdura de 1 a 3 dias após a lesão, ou da hora 0 ou até 72 horas em que ocorreu o trauma. Nesse período, o tratamento indicado para essa lesão é a crioterapia. É o tratamento utilizando o frio. Nesse caso, a crioterapia é aplicada 20 minutos com cada hora de intervalo. Já na fase subaguda, é de 4 a 7 dias após a lesão. Nessa fase, o que você precisa saber é se a área lesionada tem aumento de temperatura. Caso não tenha aumento de temperatura, você pode tratar com o quente. Mas, se houver um aumento da temperatura, aí o mais indicado é você fazer a crioterapia, tratar com o frio. Na fase crônica da lesão, que vai de 8 dias e sem um prazo determinado para esse tratamento, é o mesmo cuidado que você vai ter que você teve na fase subaguda. Caso tenha temperatura aumentada nessa região, você usa a crioterapia. Caso não, se a temperatura tiver tudo ok, você pode usar como tratamento o quente. E aí, você gostou dessa dica de levar em consideração as fases inflamatórias da lesão para saber se o melhor tratamento é o quente ou o frio? Se você gostou aí do vídeo, não deixa de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E pra você aí que gosta dessa área da fisioterapia, eu convido você pra conhecer a nossa playlist especial que temos aí no canal com todos os vídeos destinados a essa área. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!